A Luz Oprece O primeiro encontro da Academia do Bacalhau de Paris de 2013 foi também o último antes das eleições que irão eleger o sucessor de António Fernandes na presidência. A Luz Oprece esteve presente e falou com os candidatos Nuno Cabeleira e Carlos Ferreira. Eu quero dar continuidade ao trabalho iniciado com o nosso grupo dirigido pelo Presidente António Fernandes. Criei condições de desenvolvimento para a nossa Academia vir a ser uma instituição de referência na Portugalidade aqui em Paris. E criei condições de dar a conhecer mais à nossa Academia na nossa comunidade e não só. Trabalhar melhor com os médias, com vocês e outros, para conhecerem bem os objetivos das Academias, que é partilhar amizade, promover Portugalidade e ajudar as pessoas mais caranciadas. Orgulho-me de fazer parte a esta Academia e gostaria um dia de estar na direcção. Por isso me candidatei, porque eu sou daqueles que quando me meto numa coisa, nunca dou o braço a torcer, nem desisto. Quando me meto numa coisa a sério é para continuar com isso para a frente e mais vale quebrar do que torcer. E é continuar um bom trabalho e ajudar quem precisa? Claro, claro. É continuar um bom trabalho, mesmo que seja outra pessoa eleita. Eu desejo-lhe que faça um bom trabalho e que haja uma continuação e que ajudar as pessoas que realmente precisam. O que eu gostaria de dizer, sobretudo da Academia, é que nenhum da direcção e das comadres e dos compadres aqui presentes vive disto. O que é certo é que muitos de nós vivemos isto. E isso é que faz, por vezes, os interesses pessoais de ir ou não ir para a direcção. Eu, por acaso, sou uma pessoa que já fiz parte de direcção e que neste momento não faço, não queria ocupar o lugar de um desses jovens que chegaram agora ultimamente à Academia. Eu gostaria também de dizer que os jovens não fiquem preocupados com algumas palavras que aí foram ditas, digamos, e há alguns momentos um bocadinho mais elevados da Soaré. Isto, sobretudo, para os recém-chegados, porque não é isso que faz com que a Academia seja e é mesmo uma das instituições mais simpáticas e mais importantes, digamos mesmo, que nós temos cá fora, que temos fora de Portugal. Rogério Vieira trouxe a este jantar um leque de vinhos portugueses premiados. Vinhos premiados, houve um, foi o branco, teve o prémio internacional da Decanter e tivemos uma medalha com muita honra. Por isso, eu tive o prazer de oferecer aos compadres da Academia de Bacalhau, como aperitivo, o nosso vinho branco premiado. Servir este vinho premiado aqui na França é quase uma lança em África, na medida em que os franceses têm vinhos excepcionais, pelo menos têm reputação, e nós conseguimos este produto de alta qualidade e ficamos muito contentes em que os nossos compadres da Academia de Bacalhau também apreciassem este nectar. O vinho de vinho também já tem algumas medalhas. Qualquer dos modos, os nossos vinhos comercializados, produzidos por nós, são todos topo de gama. Legenda Adriana Zanotto